Vamos agora falar, atenção, da cobertura da temporada do Araguaia 2024. É, a Record já está no Araguaia, nessa super cobertura aí da temporada do Araguaia. Vamos acionar o Fred Silveira. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem aí? Tá, Fred Silveira chegando agora. Olha, está trabalhando de aplicativo em Aruanã, não, Fred? Pois é, rapaz, você viu? Eu cheguei aqui em Aruanã, meu irmão, botando banca. E aí, eu já estava dando a passeada agora de manhã, que eu conheci o pessoal que tem a bala aqui, ô, Loares. Aí os caras já me emprestou o carro, estou passeando e faturando um pouquinho. Mas eu vou mostrar para você para onde nós estamos indo, porque os caras convidaram a gente aqui para comer um peixinho. Aí me ligaram agora, Fred, o peixe está pronto. E, claro, eu estou chegando agora para comer o peixinho aqui nessa casa que me convidaram. E detalhe, a gente vai ensinar. O pessoal até fez um desafio aqui, Lolo, dizendo que... Perguntando para mim, Fred, e aí, ô, Loares, ele consegue ir? Ele consegue mesmo, de verdade, fazer um peixinho bom? Como é que funciona? Eu falei, rapaz, deixa eu ver com o Loares aqui, porque é para ver se ele realmente sabe fazer esse peixe. Mas o que eu vou fazer? Eu vou descer agora... Fred, pelo volante, eu estou vendo que você fez uma amizade boa, né? Você viu o carro? Não, deixa eu te contar. Corta para a câmera de fora para você ver. Corta para a câmera de fora. Deixa eu mostrar a caranga que eu estou andando aqui em Aruanã. Eu vou descer, descer aqui agora. Olha só, olha aí. Mostra aqui, ele quer ver o carro que eu estou andando. Olha aqui, ó. Aqui, ô, Loares. Dá uma... Fica ou não fica bonito? O carro não vai vir de lá. O carro não vem de lá para mostrar. Olha aí, ó. Sou no sofá de fazer amizade, ô Loares. Fala para mim. Olha aí, irmão, como é que eu estou aqui em Aruanã. Tá ruim para mim? Tá não, meu querido. Tá ruim, não. Agora, deixa eu te mostrar. Pois é. Deixa eu te mostrar a amizade que a gente fez aqui em Aruanã. Olha aí, ó. Me chamaram para comer um peixinho, para tomar banho de piscina. Sobe aí, Carlão. Vai lá, Carlão. Sobe aí. Olha aí, ó. Depois desse ao vivo, Loares, olha para onde é que eu venho, bebê. Olha aí, ó. Para você que está em Goiânia, né? É claro que eu vou mostrar daqui a pouco o que a gente vai fazer. E eu vou chegando aqui, porque é nessa casa que o pessoal está preparando um peixinho para a gente aqui. Cuidado aí, Carlão, para nós não caímos, pelo amor de Deus. Olha só. Ô, Loares, por que a gente está na casa do pessoal que convidou a gente? Porque o que acontece? Eles estão preparando aqui um peixe no molho. Gente, isso que está todo mundo arrumado. Estou tomando a brejinha. O peixe já está aqui preparado. Vem cá. Com vontade. Como é que está? O peixe já está... Olha aqui, vem cá para dar uma olhada. Vamos olhar aqui o peixe aqui. Mestre. 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 Ó, vamos só... O Fred Silveira está aí todo, todo aí com essa turma aí, né? E principalmente aparecendo no telão da Record de Goiás. Prazer enorme. Aí, ó. Ô, Loares, olha aqui. Carlão, mostra aqui. Olha aí, ô, Loares. O prato com a salada já está pronto. Seu Valdemar deixou tudo pronto para a gente aqui. Que peixe que é esse aqui? Pintado. Pintado? Pintado. Tá, mas aí o senhor estava falando... Marinado no mojo de limão. Marinado? Pode pegar tempero, pegar mais. Porque normalmente você faz peixe, faz peixe cozido na água. Eu marino ele e depois selo ele, do qual eu vou mostrar pra vocês na sequência. Quanto tempo ele tem que ficar nesse marino aí pra poder ficar com sabor bacana? Marinado no mínimo tem que ficar uma hora, duas horas pra poder realmente ele pegar sabor da carne e do peixe. Agora, qual que é o segredo pra ele ficar com aquele caldo grosso, aquele caldo gostoso? Isso é o toque, o pulo do gato e do chefe, né? Tem cozinheiro que vai, você vai comer um peixe, é aguardo. Você chega na Bahia, você vai comer os peixes, todos eles são cremosos. É uma das aulas da qual eu tive oportunidade no Pelourinho, nos melhores restaurantes de Salvador, quando eu estava na minha carreira profissional. Saí de lá como aluno e virei professor nacional do Brasil, do Seneca Brasileiro. Aí, ó, ele tá preparando todo o peixe. Vem cá, chega aqui, deixa eu conversar aqui com o dono da casa aqui, ô Luares, que gentilmente nos recebeu. Esse momento aqui é um momento muito bacana, né? Você chamou a nossa equipe, convidando a nossa equipe ali, esse chefe de cozinha aí, você contratou o melhor, hein? O melhor de Goiás, né? Não tem como, né? O melhor do que esse aí, não, né? Esse eu gravo pra você, né? Luares, um abraço aí também pra todo mundo. Aí você tá me falando que você é fã do Luares, por que é que você é fã do Luares? Acho bom, né, as palhaçadinhas dele, né? Ele é grafinha, faz a vida. Você já viu o Luares dançar? Ele faz a dancinha? Você já viu ele dançar? É ridículo. Ridículo. Mas ele dança, eu tenho certeza que ele dança. Agora, o Luares, só acredita que o Luares sabe cozinhar ou o senhor tem dúvida? Se eu dizer pra você, é atípico na cozinha, todo homem é. Mas todos nós, quando entramos na cozinha, nós temos nosso toquezinho, nosso gingadinho. E eu tenho certeza que ele é um ótimo cozinheiro também. O senhor teria coragem de comer um peixe que o Luares fez? Ah, eu como, de certeza, tenho certeza. Luares, ó, deixa eu contar um negócio pra você. Olha o tanto que é bacana. Isso aqui não é pra aluguel, é a tua casa, é o teu momento de descanso. Casa de descanso. A gente pode mostrar aqui como é que funciona? Ô, Luares, eu cheguei aqui, já virei amigo de infância dele. Já virei dono. Vem cá pra eu mostrar, enquanto a cozinha tá sendo preparada, a gente tá recebendo aqui alguns amigos também. Dá tchauzinho pro Luares aí, ó. Todo mundo dando tchau pro Luares. Obrigado. Esse espaço aqui, ô Luares, é o espaço aqui que ele criou pra receber os amigos e também a família. Então, são vários quartos, né? Você quer quarto normal? Quarto normal. Tem gente aí? Não, né? Posso abrir? Posso, que eu gosto até de fuçar. Pode abrir aqui, ó. Ó, você que tem medo de mosquito, Luares, ó. Não tem jeito, não. Aqui eles colocam as telas já pra ter uma proteçãozinha. Olha só aqui, rapaz, que bacana. Tem até ar-condicionado, ligado. Olha, Luares. Olha, rapaz, que coisa gostosa. Ó. Rapaz, a cama é confortável. Uma de casal e uma de solteiro. Vamos ver as outras. Vamos ver as outras. Olha lá, ó. Isso aqui, Luares, repito, não é pra alugar não, viu? Porque o pessoal, eu conversei com a secretária de turismo hoje, ela disse que a rede hoteleira tá com 97% de ocupação. Isso aqui é dele mesmo, particular, que ele criou pra cuidar, pra naturalmente receber os amigos. Mas é um local muito aconchegante. Ele faz questão de receber os amigos aqui no final de semana e a família. A família dele tá chegando no final de semana e ele encontrou com a gente hoje cedo e falou, Fredão, vamos lá fazer um peixe. Eu falei, olha, fazer, 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 eu não faço, mas eu levo a equipe pra nós comer. Então é um espaço que ele reservou aqui pra receber a gente. Eu quero até agradecer ao vivo e daqui a pouco a gente vai voltar com esse peixe pronto. Fala, Luares. O pessoal, o que é selar um peixe, né? O pessoal tá me perguntando o que é selar um peixe que um cozinheiro falou ali. Vamos lá. Olha, peraí que eu vou lá, Luares. Olha, rapaz, o tal do Rick é diferente, ó. Quer isso? É picanha, é? É o contra filé, rapaz, olha. Qual que é a picanha? Que eu sou pobre. Essa aqui. Essa aqui é a picanha. Aí, ó, picanhona. Bota essa aqui pra mim, daqui a pouco eu pego ela, põe. Ah, já tem uma lá? Então tá bom. Deixa a minha lá. Mostra lá, vem cá, vem cá. Olha lá, ó. Você é o churrasqueiro aqui da casa? Nós dois tá assando carne aqui. Você é jovem aprendiz da churrada, do churrasco? Não, já sou veterano. Já assar, já é velho. Já no negócio? Já. Olha lá, já botaram aqui a carninha. Essa aí é minha? Olha, Oluares, o almoço tá ficando pronto aqui. Daqui a pouco a gente vai comer uma picanhinha aqui, porque a gente, pra fazer amizade aqui, eu e minha equipe, é rápido. Agora, deixa eu perguntar. A pergunta do Oluares, eu vou fazer pro senhor aqui, ó. O Oluares quer saber, seu Valdemar, o que que é selar o peixe? Selar quer dizer que você colocaram ele na chave, pra ter que poder lacrar. Se a chave saiu, não sei. Vira do lado do outro, depois a gente vai poder demonstrar. O suco e o sabor ficar concentrado no meio da peça, da poça do peixe. Então, como é que o senhor faz essa selagem dele? Depois que ele tá marinado, o tempo certo? Aqueço bem uma panela bem aquecida, faço um fundo de azeite e levo todas as poças pra grelhar. Depois que ela cora de um lado e chora, pelo ladozinho, me soltar aquele caldinho, eu viro, pra ela dar cor e concentrar com o sabor. Agora, seu Valdemar, Oluares, você gosta de pimentão? Gosto. O vermelho e o amarelo, o verde é só o toque. Agora, seu Valdemar, o pimentão, tá, tá, qual que é a diferença da cor do pimentão? Porque o Oluares gosta do vermelho e do amarelo, ele diz que o verde é só pra dar um toquezinho. Qual que é a diferença? Eu tenho que saber escolher o pimentão? Todos os pimentões têm suas peculiaridades, seus sabores diferentes. Todo pimentão fica colorido depois que madurece. O verde, ele fica vermelho, escuro. E todos eles têm seu tom de cor e têm os seus sabores. Um é mais picante, o vermelho maduro é picante, chama páprica picante. E o amarelo é páprica doce, ele é um pouco mais adocicado. Agora, tem o segredo do chefe. Você põe ele num palito, vai na chama do fogo, tira a película, abre ele no meio e passa ele numa água bem quente, pra ele poder não ficar rotando, igual ficar piquinho o dia inteiro. Não, aí você tira todo o segredo dele, é esse acabamento. Pronto, Oluares, aprendendo aqui em Aruanã. Peixinho preparado, a gente agora vai botar no fogo. Daqui a pouquinho eu vou voltar, Oluares, ao vivo daqui. Vem comigo só pra encerrar aqui a minha participação. Porque, Oluares, eu quero te perguntar um negócio antes de encerrar aqui a minha participação. Você que é chefe, você que manda, você que tem um salário mais alto da Record. Quando eu terminar a minha participação, eu posso mergulhar, Oluares? Porque tá tão gostosa essa água e tá quente aqui, eu posso? Ô, Fred, eu não sei se eu falo que pode ou se eu peço desculpa pro dono da casa, porque vocês literalmente invadiram a casa do pessoal aí, né? Mas eu já virei amigo, quer ver? Vem cá, vem cá, deixa eu te contar um negócio. O Oluares tá perguntando se eu posso ou ele te pede desculpa porque eu tô aprontando na tua casa. O Oluares, aqui tá à vontade, Record aqui, manda na casa. Eu conheço você desde pequenininho. Já virou amigo desde pequenininho, gente. Tchau, Oluares, daqui a pouco eu volto. Ó, vale depois, eu vou passar aí, viu, Fred? Obrigado, viu? Ó, nada, como é que é? Nada melhor que ser amigo de quem tem, né? Velho, Fred, daqui a pouco eu quero ver esse peixe. Gostei da dica do pimentão, né? Porque o pimentão verde a gente come carrotando ele, né? Gostei dessa dica ali de, né, põe no espeto, vai lá na chama, tira aquela película dele, segundo o cozinheiro ali, você não fica lembrando dele o dia inteiro, né? Daqui a pouco o Fred Silveira volta trazendo mais informação da temporada do Araguaia 2024.